Fala, rapaziada, ligado aqui no canal Janderfoot, um abraço para todos vocês. E vim aqui para fazer esse vídeo para mostrar para vocês os nomes que eu traria e o vídeo que vocês pediram, tanto no direct e no Instagram, sobre a questão dos nomes. Eu vou trazer duas listas aqui. A primeira lista é uma lista de nomes que eu traria para o início do projeto. Na Série A, o esporte precisa, sem sombra de dúvidas, de nomes interessantes, de primeiro momento na temporada. E, claro, os melhores nomes, sem dúvidas, vão vir na segunda janela. Sem sombra de dúvidas, vão vir na segunda janela. Mas, enfim. E aí, a outra lista que eu vou trazer vai ser a lista de apostas. Apostas que eu traria, mas sempre que apostas diferentes. Não são apostas de Série B, jogadores simplesmente por ser mais novo. Eu considero a aposta jogadores que já têm bagagem na competição, mas não têm tanto prestígio no mercado. E aí o esporte poderia procurar. E alguns nomes, vou logo de cara dizendo, foram até procurados pelo esporte. E outros em outro momento, outros momentos também. Enfim, deixa o like. Se inscreva aqui no canal, já não é fute, ative a notificação, que é importante para que a gente consiga fazer aqui um bate-bola legal. E também expandir o vídeo. Quando você for dar o like, raiva o vídeo, para que eu possa ter um vídeo mais visualizado. Bom, sem mais delongas, vamos aqui compartilhar a tela para falar do primeiro nome que eu traria. E aí esse nome, com certeza, a maioria da torcida do esporte já cogitou que viria para o esporte. Sem sombra de dúvidas, a torcida do esporte queria. Vou trazer aqui, está aí, Isidro Pita. Nome interessante. Para mim, é um jogador que fez boa temporada. A gente pode olhar os números frios aqui do Isidro Pita. É um jogador que é novo ainda, 25 anos. É um jogador que já vem jogando Série há um tempo. Jogou para o Juventude. Jogou, de certo modo, fez uma boa participação na Série A 2022, onde ele teve 32 partidas, 5 gols e 2 assistências. Um número interessante para um jogador que vem do Juventude. Teve a participação nas eliminatórias. Está sendo convocado constantemente agora na seleção do Paraguai. E no Cuiabá, acho que foi o grande ano dele. Tanto em 2023, em 2024, teve boas aparições. O Isidro Pita tem 35 partidas pela Série A. Ou seja, podemos dizer, todas as partidas. Quase todas. 7 gols e 2 assistências. No ano passado, ele jogou também a Série A. Tem 29 partidas com 5 gols e 1 assistência. Na Sul-Americana, ele tem 8 partidas e 4 gols. Cara, no ano do Isidro Pita, eu não preciso nem falar muita coisa. Então, para mim, é um primeiro nome que eu traria de fato positivo para que o esporte consiga estar aí fazendo boas aquisições no mercado. Outro jogador que eu traria para o esporte é Luiz Fernando. Vocês estão vendo aí, Luiz Fernando. Jogador que fez boas participações jogando pelo Atlético de Goiás. Jogou para o Grêmio também. Um jogador de 28 anos. Vamos ver a estatística do Luiz Fernando? Vamos lá. Pelo Atlético de Goiás, esse ano, ele fez 31 partidas. 18 gols. Jogador que, sem dúvidas, é um jogador que agrega na ponta. É um jogador que faz gols. Quem faz gols sempre agrega. E jogando Série A, principalmente. Em 2022, ele fez 29 partidas, 2 gols e 4 assistências. Em 2027, aliás, 2017, ele fez 33 partidas com 9 gols e 1 assistência. Na Copa do Brasil, ele tem uma participação muito média ali, boa ali, né? Com 6 partidas e 2 gols. Em 2023, ele tem 2 partidas apenas pela Copa do Brasil. Aí, a passagem dele no Atlético de Goiás, que foi uma boa passagem. Ele já teve outras passagens. Mas aí, pelo Botafogo, ano passado, aliás, ano retrasado, em 2022, ele jogou 12 partidas pelo Botafogo. Em 2019, ele jogou 9 partidas pelo Botafogo. E, em 2018, 11 partidas. Ele não chegou a fazer tantos gols, né? Ele teve poucas participações nos anos anteriores aí, de 2022 para trás. Mas, no Grêmio, 2021, a última aparição dele pelo Grêmio, ele tem 9 partidas. Não conseguiu se firmar. Em 2021, ele também fez 23 partidas, aquele campeonato que foram dois anos, né? 2020 e 2021, por conta da pandemia. 23 partidas, 1 gol, apenas 3 assistências e participações de 4 gols. Por que que eu trago o Luiz Fernando? O último ano dele na Série A. Fez uma boa... Boas partidas. Uma boa participação dele, sem sobra de dúvidas. no campeonato brasileiro. Sem dúvidas, a gente podia contar com o jogador Luiz Fernando. É um jogador que pode agregar. Um outro jogador da minha lista. Vamos lá. Baralhas. Baralhas. Jogador que, inclusive, é do esporte. Está pedindo bastante. Eu vejo muita citação. Gabriel Baralhas. Eu vejo muitas citações do torcedor do esporte com o Baralhas. E, sinceramente, é um jogador interessante, sim. Vamos compartilhar aqui para vocês. Baralhas. Ele tem uma idade mais... Bom, o Baralhas não é tão velho. Ele tem 26 anos. E no Brasileirão, ele jogou também uma boa participação. Ele teve 33 partidas, um gol e três assistências. É um jogador que joga de volante. É um volante que a gente precisa. É um cara que constrói também. É um cara que também contribui em gols. Em 2022, ele também contribui em gols. Quatro gols e duas assistências na Série A. Em 2021, quatro gols na Série A. Então, assim, é um jogador que sempre está constante, sendo um destaque do time do Atlético de Goiás. Então, eu também traria o Gabriel Baralhas, jogador do Atlético de Goiás. Bom jogador. Sem sobra de dúvidas. E a questão agora é para a gente encerrar. Vamos dizer assim, né? Vamos passar rápido aqui. Ele no Internacional. Foram cinco partidas. Não teve tantas oportunidades. Na Libertadores. Chegou a jogar três jogos na Libertadores. E na Copa do Brasil, pelo Internacional, jogou duas partidas. Jogou mais no Campeonato Gaúcho, né? Pelo Inter, jogou oito partidas. No Ituano, em 2021, antes de ir para o Internacional, ele só chegou a jogar uma partida, que foi na época que o Ituano estava jogando a Série C. Mas a grande aparição dele, sem sobra de dúvidas, foi no Atlético de Goiás, fazendo um bom campeonato. Para encerrar a minha lista de entraria, tem um jogador aqui que pouca gente fala dele, mas sem dúvida, sem dúvida, eu acho que o Shiloh também poderia ser uma peça interessante. Shiloh. jogador que poderia agregar na questão de fazer gols ali, de participações, né? O jogador que participou bastante do ano do Atlético de Goiás. Por que você está mirando muito no Atlético que foi abaixado? Porque são jogadores rodados na Série A, que jogam bem Série A. Vamos mostrar aqui para vocês a questão do... do Shiloh, né? Vamos lá. O Shiloh tem 35 partidas em 2024 na Série A, dois gols e duas assistências. É um jogador que agrega nessa questão de meio ataque ali, né? É um cara que sempre participa, né? Jogou aí em alguns clubes na Série A. Me lembro muito, né? Que tem muitas memes. Quando ele fazia o gol, eu ia tomar o Shiloh. E também brincava, né? Com o nome dele. E aí é um jogador que foi, na verdade, no São Paulo, mas, olha, 35 partidas, dois gols e duas assistências em 2024. E em 2022, 28 jogos. Ou seja, se o cara joga muito, realmente ele é um destaque. Ele tem 28 partidas na Série A, com três gols, ano de 2022. Na Copa do Brasil, é um jogador que também participou. Ele tem seis partidas, dois gols. E no ano passado, ele participou com duas participações. E em 2022, ele participou bem também. Ele fez sete partidas com três gols. Jogador interessante, no meu ponto de vista, para o esporte trabalhar. Trazer para, pelo menos, fazer ali, agregar junto com o Lucas Lima, que a gente também não sabe nem se vai renovar. Mas o Lucas Lima, sem dúvida, eu acho, pelo que o esporte fez aí, por ele, nesse ano, resgatou o futebol do Lucas Lima. Acho que pode ser uma peça interessante para ajudar o Lucas Lima. Isso aí, eu acho que é o meu grande intuito. Outro cara que já foi agora, foi para jogar a Série B, que é uma coisa que eu não consigo acreditar. É o Aleph Manga. Mas aí eu ia trazer os números do Aleph. Mas, pô, o Aleph não vai jogar no esporte. Enfim. Esses são meus nomes, né? Ou seja, Pita, Isidu Pita, Luiz Fernando, Baralhas e o Chairo. E agora vamos para a minha lista de apostas. quem que você apostaria, Jander, nos nomes para trazer para o esporte? Vamos lá. O primeiro nome, talvez, impacte. Né? Primeiro nome, talvez, a turma fique meio que ressabiada com o nome, porque simplesmente jogou no rival, coisa da coisa, né? Mas, cara, não dá. Não dá para, vamos dizer assim, eu até deixei aberto aqui as estatísticas do Tite Ortiz. É um jogador que vai ficar no esporte para o ano que vem. Um jogador que não jogou Série A. Mas vamos lá. Antes de falar das minhas apostas, veja aí um recadinho da Monte Negro Cargas. É carga. E vamos que vamos. Monte Negro Cargas para o ano 2025, sem sobra de dúvidas. Fala, rapaziada. Aqui, tá ligado aqui no canal Jander Fute. Vocês sabem que a Monte Negro Cargas é a maior transportadora do Brasil. Se você está precisando, sua empresa, né, está precisando transportar produtos de grande porte, pequeno porte, de um estado para outro, você sabe que pode contar com a Monte Negro Cargas. Entra aí no www.monteenegrocargas.com.br que você tem todas as coordenadas para ter o melhor serviço por um preço justo e por um tempo ideal no Brasil inteiro com filiais em Rio de Janeiro, Guarulhos, Feira de Santana, mas a matriz é em Pernambuco. Monte Negro Cargas. Bom, falando aí das minhas apostas, primeiro nome, Jean Carlos. É isso. Jean Carlos, meus amigos, é o jogador que de fato fez boa participação melhor do que o Titi Ortiz. Ah, tu tem como provar isso? Ah, tu tem como provar isso? Tenho, tenho como provar isso. O ano é 2024? Vamos pegar só 2024 aqui para exemplificar. Titi Ortiz, ele tem altos e baixos na temporada numa série B, onde ele, não pernambucano, não balança as redes, Copa do Brasil não balança as redes, Copa do Nordeste só balançou uma vez a rede, e ele tem 30 partidas na série B, lembrando, altos e baixos, quatro gols contra assistências. Número ok, mas olha lá, número de cartões, 13 e um vermelho, 13 amarelos e um vermelho. Cara, imagina isso numa série A, você contar com um jogador que toma 13 cartões na série A. É complicado. E série A, vocês sabem, o sarrafo é mais alto. Então, esse é o ano do Titi Ortiz. Ele termina o ano com cinco gols e quatro assistências. Vamos para o do Jean Carlos? Vamos lá. O Jean Carlos, ele faz uma série A mediana, mas ele consegue, mesmo do banco, participar de seis gols, cara, ele participou boa parte da série A no banco, mas ele participou de vinte e duas partidas e na série A ele tem quatro gols e duas assistências. E ele só tem três cartões amarelos. Isso ele jogando já na série A. O que me fez mudar a opinião sobre a utilidade, não estou falando de craque, eu não acho o Jean Carlos craque, mas eu estou falando de utilidade. O que me fez eu pensar que o Jean Carlos é útil, é simplesmente a participação dele na série A. e aí ele participa bem. Mas vamos falar só de série A não, a gente está falando o ano inteiro, né? Copa do Brasil, Jean Carlos jogou seis partidas e não balançou as redes. Ok, mas o Campeonato Gaúcho ele tem dezesseis partidas com dois gols e cinco assistências. Ele tem uma característica de meio campo mais apresentável do que o Tite Ortiz. E jogando o Juventude, o Sarrafo do Juventude é maior do que o do esporte no início de temporada. Ele vai pegar equipes mais robustas do que os times do interior do Pernambuco. E também a questão do cara ter jogado seis partidas na Copa do Brasil já prova que ele tinha a qualidade tratada na titularidade de um time de série A que era o Juventude. E o Juventude ficou na série A. Então ele, de certa forma, ajudou. Então ele termina o ano com seis gols e sete assistências. Ele termina com participações maiores em gols do Tite Ortiz. E o agravante positivo é o número de cartões. O Jean Carlos só tomou sete, oito cartões. É muito diferente. Então, no meu ponto de vista, o Jean Carlos agrega um pouco mais do que o Tite Ortiz. Outro nome de aposta. E aí não veio ninguém falar sobre isso. É um jogador que encerrou o seu contrato agora no time que ele estava jogando. E é um, vamos dizer assim, é uma posição que precisa ter assertividade no esporte. Precisa ter assertividade. Você pode errar nessa posição. E estamos falando de um jogador que até um tempo atrás foi, vamos dizer assim, o namoro do esporte. Quando o esporte estava procurando goleiros. Pois é, goleiro, é ele mesmo, goleiros. Ah, por que você está falando de trazer goleiro? Porque a gente vai para uma Série A. E aí não temos a certeza de que Thiago Oculto e o Kaique França seja os caras que vão, vamos dizer assim, Toda conta, dar conta, tomar conta. Então, rapaziada, estamos falando do Walter goleiro. Ah, tem mercado, é, tem mercado, mas a pergunta aqui é, falando para quem eu traria? Jogadores que eu traria? Série A é a casa da do Walter nos últimos quatro anos. Ele participou de Série A todos os anos. Ele tem 36 partidas esse ano pela Série A, ou seja, só duas partidas ele ficou de fora da Série A. 2023 ele teve 35, 2022 ele teve 28, 2021 ele teve 34, ou seja, é um goleiro que é regular nos gols na Série A. Justamente nos anos que o Cuiabá participou da Série A ele também participou sendo titular. Na Sul-Americana esse ano ele tem sete partidas e em 2022 ele jogou três partidas. Copa do Brasil ele tem quatro partidas em 2024 e nas outras participações ele tem quatro em 2022 uma em 2023 e duas em 2021. Pela Copa Verde também ele jogou quatro partidas esse ano. o Walter para mim meus amigos é um goleiro que eu traria eu traria cara não tem muito o que contestar sobre a questão do Walter. Agora tem mercado o cara aqui teve muitas participações na Série A muitas participações na Sul-Americana jogou a Copa do Brasil constantemente então assim é um jogador que eu traria de fato para o gol seria uma das minhas apostas o gol eu acho que o Thiago Couto ainda não é esse goleiro para apostar numa Série A eu acho que tem que dar mais ritmo para o Thiago mas também dar mais rodagem e aí eu não sei se eu manteria o Thiago Couto não e aí a aposta vale em cima do Kaique França para a temporada sem sobra de dúvidas 2025 outro nome que eu traria não vejo muita gente falar desse nome e esse nome é da Série A aliás da Série B é da Série B e sinceramente gente eu acho uma boa aposta eu acho é uma aposta que chamou minha atenção cara na moral esse cara jogou muito bem a Série B na moral mesmo jogador que é liso jogador liso estamos falando do Enio jogador que é meio atacante do Amazonas cara esse bicho ele fez um bom campeonato da Série B cara esse cara fez um bom campeonato da Série B pela Série B esse ano ele fez 36 partidas cara eu vou mostrar para vocês aqui vou compartilhar a tela o Enio ele fez 36 partidas na Série B ou seja bem dizer a Série B toda ele é titular dois gols e quatro assistências é pouca para um meio atacante cara a gente já está falando da Série B ele tem participações semelhantes ao do de Ortiz mas ele participou mais num time que é muito mais precário e é um cara que está chegando agora na carreira 23 anos é um garoto bem dizer um cara que pode estourar no Campeonato Brasileiro da Série A eu gostei muito da participação do Enio nesse time do Amazonas é um cara que envolvia os adversários com os dribles é uma aposta que eu traria é uma aposta que eu traria sem sobra de dúvidas não sei se vocês acham diga a opinião de vocês o que vocês acham do Enio mas é uma das minhas apostas e a última aposta que eu traria é um cara que jogou Libertadores agora há pouco jogou Libertadores agora há pouco e alguns torcedores pediram ele no esporte mas eu acho que o mercado vai impedir isso tenho certeza que o mercado vai impedir desse cara vir porque muita gente caiu nesse lero lero de que ele encerrar a carreira no time do coração e tal mano o jogador ele pensa em dinheiro ele pensa em dinheiro estamos falando dele aqui ó Mariano Mariano lateral ah tá velho cara o cara tá jogando baita futebol ainda tem lenha no meu ponto de vista cara 2024 ele só lembrando ele não era o título absoluto do Atlético ele não era é e aí participou da série da série A 11 partidas não tem gol não tem assistência mas é um jogador que é de pura marcação que seguro é um cara que tem de fato é boas participações nos times e aí o cara tá jogando série A ó já desde que voltou pro Brasil 2021 jogou 8 partidas pelo Atlético 2020 barra 2021 2021 mesmo ele jogou 25 partidas pelo Atlético fez duas assistências 2022 ele tem 25 partidas também uma assistência 23 ele ano passado né ele tem 22 partidas e esse ano ele não teve uma grande desenvoltura como lateral mas eu acho que a gente tá falando do esporte um time que não vai ter um time galáctico no meu ponto de vista pra fazer mas o Mariano pra mim seria uma peça bem assertiva se ele pudesse se ele viesse pro esporte se por ventura é ele tivesse à disposição eu traria o Mariano não resta dúvidas então é isso gente vocês pediram essa minha lista aí de jogadores que eu traria e jogadores que poderiam ser apostas pra mim essa é minha lista essa é sobre dúvidas então peço que você dê sua opinião que é importante tá bom um abraço tchau tchau